Oi gente, tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje a gente vai fazer arte. É isso mesmo, gente. Tinha uns tijolinhos aqui jogados no quintal, esses tijolos de bloco aqui, e eu resolvi dar destino pra eles. Vou botar algumas bonitas aqui, algumas suculentas. E esse vídeo é em collab com a minha amiga Rosineia. Ela mora em Rio Bonito, minha vizinha, né, de onde eu morava, e ela tem um canal também, gente. É novo, mas maravilhoso. Ela também fala de planta, natureza, só coisa bonita. E eu gostaria muito que vocês fossem lá conferir o canal da Rosineia. Na descrição desse vídeo vai ter o link do canal dela e o vídeo que ela fez, gente, um vídeo maravilhoso, ensinando a fazer um suporte com madeira. Vai lá, não vou contar não. Vou deixar vocês curiosas pra vocês no final desse vídeo. Deixa um joinha pra mim e vai lá conferir o vídeo da minha amiga Rosineia. Tá bom, gente? Vamos lá, vamos rapidinho, porque aqui também o sol já tá indo embora. Daqui a pouco tá escuro e aí vocês não vão enxergar mais nada. Esses tijolos aqui, gente, eu coloquei desse jeito. Olha, a gente fez os furinhos no fundo pra água não ficar parada. Olha só, assim que a gente fez. Então, se você tem em casa aí, vou colocar umas bolinhas no fundo pra, tipo, encher linguiça, pra gente não gastar muita terra. É esse o intuito. E também pra drenar, né? Porque aqui vai ficar as suculentas, então eu não quero que elas fiquem enjoadas. Outra coisa, gente, se vocês têm aí no quintal de vocês algum tijolo parado aí no seu quintal, você pode estar utilizando pra estar fazendo esse tipo de trabalho. Porque dá um efeito bonito, pelo menos eu vi lá na internet, né? Olhei, pesquisei e falei, vou copiar porque a gente é dessa. A gente copia mesmo. Eu vou encher tudo com bolinha, gente, e volto pra mostrar pra vocês. Gente, olha, já coloquei bolinhas em todos os buraquinhos. Olha aqui. Tá tudo com bolinha, né? Pra ajudar. Agora eu vou colocar a terra em todos esses buraquinhos. Olha, gente, vou colocar um pouco de terra. Porque aqui na frente eu quero colocar essas paraguaiense. Porque eu tenho muita muda dela. E ela fica no sol, linda e plena. E haja terra. Essa terra já tá preparada. Espero que dê pra tudo, né? Gente, então. Vou começar botando essas bonitas aqui. Já coloquei um pouco de terra. De... Ó. Não vou nem colocar muitas. Porque elas já estão grandinhas. E eu não gosto de fazer nada com luva. Porque eu não consigo. Ó, vou botar ali. Ó. Pode botar qualquer plantinha. Pode colocar suculenta. Pode colocar qualquer uma. Eu tô usando suculenta porque eu tô cheia dessas nudinhas aqui. Então a gente tem que usar o que a gente tem. Também essazinha aqui eu vou colocar. Porque eu acho que vai ficar bonitinho. Olha, gente. Vai dar um efeito. E essazinha aqui também. Vou colocar em cima. Enfim. Vamos lá, gente. Eu vou continuar colocando, né? Pro vídeo não ficar muito longo. E volto pra mostrar pra vocês. Vamos lá, gente. Vamos lá, gente. Gente, então, olha. Já estou finalizando. Eu tô colocando areia. Areia branca de construção. Mas vocês podem estar colocando também pedrinha, né? Pedrisco. Aquelas pedrinhas de construção. Ou branca mesmo. Bota o que tiver, gente. Eu tenho areia. Tá indo areia mesmo. E eu acho que vai ficar bonitinho. É, bonitinho. Vou mostrar pra vocês, olha. Minhas bacias de suculenta como estão. Tão lindas. Eu vou fazer essa frente aqui cheia de suculenta. Vou finalizar aqui, gente. E mostro pra vocês já, já. Gente, então, olha. Terminei. Já tá escuro. E ficou assim o resultado. Eu gostei bastante. Coloquei areia, né? Branquinha de construção. E deu outro acabamento. Espero que vocês tenham gostado, tá? Se inscreve no canal. Deixa um joinha. Me segue no Instagram também. Verônica Rios, o oficial. Dá um like nesse vídeo. Compartilhe. E vai lá. Agora que terminou esse vídeo, corre lá no canal da Rosineia. Se inscreve no canal da Rosineia. Dê um joinha no vídeo dela lá. Mostrando o suporte bonito pras plantas, gente. Um grande beijo pra vocês. E até a próxima. Tchau, tchau.